Quem nunca se emocionou com um entardecer repleto de cores, hein? Vamos entendê-lo um pouco melhor com um doutor em Física, Marcelo Girardi, que mais uma vez está conosco. Seja muito bem-vindo, doutor! Boa tarde! Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que acompanham o Ver Mais. Novamente, um prazer participar aqui com vocês. Você já se emocionou com algum pôr do sol especial, doutor? Olha, não me lembro de nenhum caso especial, até porque cada pôr do sol que eu tenho oportunidade de observar é sempre muito interessante, porque no fundo, no fundo, se a gente parar para pensar, a humanidade sempre se encantou com os fenômenos da natureza, não é de hoje, né? Então não é só o pôr do sol que gera encanto, mas um céu estrelado também. Quando a gente para embaixo daquele céu bonito estrelado, a gente também tem um momento de conexão bonita com a natureza e de contemplação do universo. O pôr do sol não deixa de ser um desses momentos em que a gente se conecta com a natureza e reflete também sobre a vida, sobre a Terra e o nosso papel no universo. E tem a questão também do pôr do sol. O pôr do sol, confesso, que é um dos meus preferidos, doutor. Tem a questão do passagem de ciclo, né? Do dia para a noite e tal. Isso tudo acaba me encantando, né? E muitas pessoas, porque a gente vê sempre quando tem um pôr do sol bonito, um festival de fotos nas redes sociais. Agora, o que é o pôr do sol? O pôr do sol, ele é uma consequência do movimento astronômico do nosso planeta. Então, Gisele, o nosso planeta, ele gira em torno de si mesmo, é um fenômeno que a gente aprende na escola, chama-se rotação. E à medida que o nosso planeta gira, se a gente é um bonequinho, né? Em cima de uma bola girando, a gente tem a percepção de que é o sol que está se movendo no céu. Mas, na realidade, é o planeta que está girando e aí o sol vai se escondendo da nossa vista. É isso que causa o pôr do sol. E, consequentemente, o nascer do sol é exatamente o caso contrário. À medida que o nosso planeta vai girando, quando o sol começa a surgir no nosso horizonte, a gente observa o nascer do sol. Então, isso é um ciclo fundamental para a nossa espécie, né? A gente tem esse ciclo de 24 horas, que a gente chama de dia, justamente por esse ciclo, por esse período de rotação astronômica do nosso planeta. Ô, professor, agora a gente tem uma foto. Era para esse momento ou é para o próximo? Eu vou perguntar com relação às cores. Por que é um festival de cores no pôr do sol? É agora que entra a sua foto? Isso, exatamente. Pode botar aí, produção. As cores é o grande segredo do pôr do sol. Eu preparei essa arte para mostrar para vocês o que causa o pôr do sol alaranjado, avermelhado. Bom, gente, são duas ideias que a gente precisa entender. A primeira está logo ali à esquerda do seu vídeo. E a luz branca é composta por todas as cores do arco-íris, como a gente já chegou a comentar aqui no Vermais há um tempo atrás. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a composição da nossa atmosfera espalha luz. O que isso significa? A luz do sol entra na nossa atmosfera e os átomos e moléculas absorvem essa luz e espalham para todas as direções. E isso acontece de forma mais eficiente, atenção aqui, às colorações azuladas do espectro de cores. Então, Gisele, na figurinha da direita, quadro da esquerda, quando a gente tem o sol apino em cima da cabecinha do boneco, que é o nosso meio-dia, por que o céu é azul? Porque a atmosfera espalha as colorações azuladas de forma mais eficiente. Exatamente isso que eu estava falando antes. Agora, lá no pôr do sol, que é o quadro da direita, na figurinha da direita, quando o sol está no horizonte, o caminho que a luz percorre na atmosfera, perceba ali, é muito maior. Se o caminho é muito maior, Gisele, o azul já ficou pelo caminho, porque ele espalha de forma muito mais eficiente. Então, se o azul ficou pelo caminho, sobrou o quê? O avermelhado. Por isso que o pôr do sol e o nascer do sol tem a coloração avermelhada. Com relação à cor, eu estava ouvindo aqui o pessoal comentando que quanto mais laranja, mais poluição. É verdade? É um mito ou é uma verdade sobre isso, doutor? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Mas, na realidade, mesmo se a gente tivesse uma atmosfera não poluída, ainda assim, a gente teria o pôr do sol avermelhado por causa desse fenômeno do espalhamento. A poluição só intensifica, mas o fato de a poluição causar isso é um mito. Tem a ver com a nossa própria atmosfera. E dentro dessa questão de cores, brilho e sol, por que o pôr do sol seria mais brilhante que o nascer do sol? Não, se você reparar com suficiente atenção, e o nosso olho geralmente não tem essa capacidade, mas esse mesmo efeito bonito de coloração tem a ver tanto com o nascer do sol quanto com o pôr do sol. Só que quantas vezes mais a gente assiste o pôr do sol e não assiste o nascer do sol? Muito mais, né? Então a gente associa muito mais ao pôr do sol, mas também acontece no nascer do sol. É que o nascer do sol, você está meio dormindo ainda, né? Exatamente. Então você não presta muita atenção, né, Marcelo? Agora, tem algum lugar no mundo onde não acontece pôr do sol? Eu sei que tem o sol da meia-noite, aqueles lugares nos pólos, né? Olha, sim, realmente tem a ver com a inclinação do eixo da Terra. Então quem mora exatamente nos pólos passa seis meses sem sol no céu e seis meses com sol no céu. E quem mora acima dos círculos polares, que é aquela marca imaginária no nosso planeta, aí tem pelo menos um dia no ano com 24 horas de sol no céu ou ali seis meses, pelo menos um dia no ano sem sol no céu. E aí é essa história do sol da meia-noite. Quando o sol fica 24 horas no céu naquele local, a gente tem o famoso sol da meia-noite. Tem a ver com a inclinação do eixo da Terra. Tá bom. Ai, doutor, eu ficava o programa inteiro falando de pôr do sol, porque eu amo, amo, amo. Oji, Oji, tem a foto da Lua? Só para eu mostrar uma outra curiosidade rápida. Ah, tem uma fotinha. Ah, tá, 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 tá. Eu só quero comentar com vocês que eu acho muito interessante que o céu na Lua é sempre preto. Por que preto? Porque não tem esse fenômeno do espalhamento que acontece na atmosfera da Terra. Então, o céu lunar não interessa se de dia ou de noite, é sempre preto. Fica a curiosidade aí para vocês. Ah, por isso, nós não estávamos entendendo a foto da Lua que tu mandaste. Tá explicado. Marcelo, sempre é uma honra te receber para falar de um assunto às vezes tão difícil, mas agora ficou leve. Obrigada. Bom fim de semana e conte sempre conosco, tá bom? Um beijo, brigadão e até mais. Até mais. Beijo no coração do Marcelo.